Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum e a gente está iniciando hoje esses drops direto da redação da Fórum. É uma ideia de poder complementar durante o dia com algumas informações relevantes numa notícia, mas sem falar de um monte de coisa, sem falar de uma notícia só. E para você que ainda não segue o nosso canal, é www.youtube.com.br Fórum Revista. Você vai lá, passa a ser seguidor dele e toca o sininho para receber as notificações e sempre você será informado destes vídeos, do Fórum dos E-mails, do Fórum 21 e de toda a produção de conteúdo audiovisual da revista Fórum. Enfim, a nota de hoje que eu quero analisar aqui para vocês em formato vídeo é a do Eduardo Bolsonaro ironizando a advogada que foi indicada para a vaga do TSE numa lista tríplice. E essa advogada, eu vou aqui até pegar o nome dela, que é a Daniela Teixeira, ela recebeu 10 votos de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, 10 deles votaram na Daniela, ou seja, amplíssima maioria. Mas o Eduardo já sinalizou via Twitter que ela não será escolhida pelo Jair Bolsonaro, seu papi, que o chama de Dudão. E por quê? Qual o motivo de o presidente da república não aceitar a medicação de ampla maioria do Supremo Tribunal Federal? Eu vou ler o tweet para vocês. Sobre nomeação para o TSE, tudo em letra maiúscula. Encheu a boca na tentativa de esculhambar o deputado federal. Agora quer cargo do presidente. Um forte abraço e risos, aquele emoji de risos. O que aconteceu? Em 2016, essa advogada, a Daniela, foi ao plenário da Câmara dos Deputados para discutir violência de gênero. E na audiência, o tão educado deputado Jair Bolsonaro, que homenageou o Ustra na votação do impeachment da Dilma, que desancou com várias deputadas mulheres, começou a bater boca com a Daniela. E ela disse para ele, ela se lembrou, lembrou a ele, aliás, da frase que ele falou para a deputada Maria do Rosário, de que ela não merecia ser estuprada. Enfim, esse é o contexto que leva agora essa advogada não ser aceita como indicação para a vaga do Tribunal Superior Eleitório. E por que eu escolhi essa notícia para conversar com vocês na noite de hoje? Porque parece estar uma coisa corriqueira agora. O fato de o Eduardo Bolsonaro colocar isso, não teve relevância nenhuma nos outros meios de comunicação. Talvez a Fórum tenha sido um dos poucos veículos que colocou isso entre os destaques principais. Sendo que isso, em outro momento, imagina se o Lula, a Dilma fizesse isso como indicação do Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente seria um escândalo. Jornal Nacional, comentaristas da Globo News, Capa da Folha, Estado, todos os jornais regionais, matérias nos rádios, porque poderia proporcionar uma crise no equilíbrio dos poderes, já que os dez ministros do Supremo indicaram uma pessoa para ir para o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente não aceitou. Agora isso está sendo tratado de forma naturalizada. Como também as indicações feitas pelo coletivo de professores, estudantes e funcionários da universidade para reitor, não estão sendo aceitas com maior tranquilidade. Isso não tem gerado indignação. Imagine as notas que a OAB, a nota que a JUF faria se o presidente fosse outro. Mas o que isso? Não é o presidente falando. É um filho dele. Percebam a maluquice da coisa? Filho que, aliás, hoje foi tratado como se fosse o ministro das relações exteriores pelo porta-voz lá em Tóquio. Disse, olha, o ministro Eduardo, ministro Eduardo, ministro Araújo. Mas quem manda é o Eduardo e todo mundo sabe disso. E por isso o porta-voz errou o nome. Eduardo, esse Eduardo é aquele mesmo, Dudão, que foi pego pelo pai. Ele e o pai foram pegos numa foto que a fórum, inclusive, está sendo processada, onde o pai dizia, olha, se descobrirem o que você está fazendo aí em Miami, vocês lembram disso? Você vai para Papuda. Esse é o Eduardo, que não estava sequer na Câmara para votar no dia da eleição da presidência da Câmara, dia em que o pai era candidato à presidência da Câmara. Não teve o voto do filho. Isso demonstra um pouco a situação em que a gente chegou. E o que me assusta nesse contexto todo não é a situação em que eles estão levando as coisas, mas a forma como a gente está reagindo a elas. A gente, quando eu digo, em especial, os veículos de comunicação, há uma naturalização desse tipo de fascismo, de atitude antirrepublicana, de ação deliberadamente antidemocrática. O fato é que, assim, primeiro, o Eduardo Bolsonaro não tinha nada que se meter nisso. Segundo, se tem uma relação de equilíbrio entre os poderes, o mínimo que tem que fazer um presidente da república é aceitar a indicação dos outros poderes para as vagas quaisquer que sejam e que digam respeito ao equilíbrio dos poderes, o bom equilíbrio dos poderes numa república. Enfim, gente, era esse o recado que eu tinha a dar para vocês aqui nesse nosso Drops direto da redação da Fórum. E depois, nos comentários, digam o que vocês acharam, se acham que a gente deve continuar fazendo essa contribuição aqui em vídeo. E não esqueçam, clique no sininho. Beijos a todas, beijos a todos. Até!